Fala, Nação Azul! Meu nome é Paulo Pianetti e estou fazendo mais um vídeo pelo Guerreiro dos Gramados para comentarmos tudo sobre o Cruzeiro, sobre o sorteio da Libertadores, sobre o jogo de amanhã contra o Fluminense, oitavas de final da Copa do Brasil e muito mais. Vem com a gente! Vamos começar falando sobre o assunto de ontem, o sorteio da Libertadores. Cruzeiro foi o primeiro time sorteado, o primeiro confronto, então haviam oito possibilidades e dentre as oito possibilidades nós pegamos justamente quem? Pois é, pegamos o River Plate, Lagadina Blanca da Segundona, time tradicionalíssimo da Argentina que já caiu para a segunda divisão e que é o atual campeão da Libertadores. Que confronto, né? Curiosamente, um lado da chave que não foi o lado do Cruzeiro, ficaram quatro brasileiros, se eu não me engano, todos com confrontos acessíveis, o que possivelmente teremos aí uma Copa do Brasil a partir das quartas de final. E do outro lado, o Cruzeiro caiu com os argentinos e com o Atlético Paranaense. Acredito muito que se o Cruzeiro for avançando de fase, vai enfrentar os argentinos, né? River Plate, São Lourenço, Boca Juniors, até a semifinal. Então, uma chave muito difícil e agora é a hora, né? Esse confronto contra o River Plate, o Cruzeiro tem um favoritismo. Existem números, vocês torcedores que estão sempre acompanhando o Twitter e possivelmente já devem ter visto, o Cruzeiro tem dez vitórias contra o River Plate, perdeu quatro vezes, inclusive ganhou duas lá no Monumental de Nunes, a última vez, né? Que foi a eliminação de 2015, o pessoal usando essa camisa que eu tô usando hoje. O Cruzeiro ganhou o jogo lá e foi um jogo muito difícil, já era o time do Marcelo Gadiardo, que também foi o time que foi campeão da Libertadores. Então, o Cruzeiro tem muito time aí pra descontar o que perdeu no passado, né? Mas, acredito num jogo que, pra falar hoje, né? O Cruzeiro vindo embaixo, o torcedor pode ficar um pouco mais desconfiado, mas eu acho que o jogo vai ser lá pra julho, final de julho, início de agosto, então temos muito tempo pela frente, novamente um jogo a 19-15 que prejudica demais o torcedor celeste, mas dessa vez nós vamos precisar de ter os 59, 60 mil pessoas no estádio, vamos precisar empurrar o Cruzeiro, tomara que tragamos, né? Que venha o resultado positivo lá da Argentina, né? E que o Cruzeiro saiba administrar isso no Mineirão, o primeiro jogo é muito importante. E, com relação ao mata-mata, eu tô tranquilo com o time do Mano Menezes, acho que confio no Cruzeiro e já tô ansioso pra esse primeiro jogo. E antes da gente encerrar essa primeira parte, confira aí, torcedor do Cruzeiro, que ontem eu, Paulo Pianetti, no programa Guerreiros em Debate, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19h, se acompanha comigo, com o Wander Araújo, com o Álvaro Júnior, sempre no brilhantíssimo comando de João Henrique Castro. Tudo sobre o Cruzeiro. E ontem eu profetizei o adversário do Cruzeiro. Acompanhe aí. É, essa história de que não tem jogo fácil, né? De fato não tem jogo fácil, você ganha no campo, mas o Cruzeiro dá um azar danado com essas libertadores em sorteio. Eu quero vida fácil, eu quero uma combinação mais tranquila nessa noite, viu Pianetti? Porque todo mundo tá levando a Libertadores, porque quem tá levando, com um pouquinho de sorte, o Cruzeiro não só vem pedreiro nos sorteios da Comembol, hein? Ô João, então eu lamento por você, véi, porque essa noite eu acordei no meio da noite assustado, sonhando que ia ter Cruzeiro e River. Voltei a dormir, acordei de manhã, no que eu acordei de manhã, eu tava pensando à toa, assim, no Grêmio, sabe? Então, assim, eu espero que não seja um sinal. Pois é. Não que eu quisesse pegar o River Plate, né? Mas, fazer o que era, meu sentimento, e também tô com o sentimento que o Cruzeiro vai ser campeão, então, vamos relaxar. Falando sobre o jogo de amanhã, o Cruzeiro vai enfrentar o Fluminense, e na minha opinião, esse jogo é um jogo difícil, não acho que o Cruzeiro vai chegar lá pra dar show, ou pra fazer o Mano Ball ganhar de 1x0, 2x0, e trazer uma tranquilidade pra Belo Horizonte, acho que o Fluminense vai impor muita dificuldade. Eu penso muito no jogo do Fluminense com o Grêmio, aquela virada espetacular, ficou 5x4 o jogo, acho que vai ser em torno disso, se o Cruzeiro desligar da partida por 10, 15 minutos, isso pode ser muito perigoso. Eu gosto muito da maneira com que o Fernando Diniz arma o time dele, o Fernando Diniz, ele tem um time muito ruim nas mãos, né? O talento depende de Paulo Henrique Ganso, agora o Pedro tá voltando, mas os pontas são fracos, os laterais são fracos, o meio é fraco, o goleiro não passa tanta segurança. Pra se ter uma ideia, o Matheus Ferraz, que era do América no passado, foi uma das contratações pra ser titular do Fluminense. Então, é um time ruim, mas que tem uma ideia, primeiro que o Fluminense não tem nada a perder, porque tá enfrentando um time melhor, então na teoria, assim, o favoritismo, querendo ou não, está com o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa saber lidar com isso. E como eu acho que o Fluminense não tem nada a perder, vão entrar, assim, de forma ofensiva, vamos agredir o Cruzeiro, vai que a gente ache um gol, vai que dá pra se comportar de uma maneira diferente. Então, o Cruzeiro precisa estar sempre muito atento, não pode entrar da maneira que entrou contra o Flamengo, não pode ter um segundo tempo da maneira que teve contra o Internacional. O Cruzeiro tem que competir amanhã. É um mata-mata, pô, somos bicampeões da Copa do Brasil, com o Mário Menezes, com esse time, então a gente sabe da maneira com que o Cruzeiro tem que entrar. E é apoio total, decisão vai ser no Mineirão, acho que vai dar bom. E o meu placar pra amanhã vai ser um 2x2, com o Fluminense saindo na frente, o Cruzeiro empatando, o Fluminense ampliando, e o Cruzeiro empatando de novo. pra mim, os dois gols do Pedro Rocha. E é isso, torcedor. A gente volta na segunda-feira, falando bem mais do Cruzeiro, 19h, ao vivo, no YouTube, programa Guerreiros em Debate. Um abraço, China Azul, sorte pra gente amanhã, só for. Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate.